O Sporting Clube de Portugal e a RTP celebraram hoje um acordo válido por três anos, referente a transmissões diretas de jogos no estádio José Alvalade. Assim, e até a época de 1995-96, os encontros do Sporting no seu terreno com os clubes grandes do futebol português serão transmitidos em exclusivo pela RTP. Mas não só. O acordo prevê no total quatro transmissões diretas de Alvalade referentes a jogos do Campeonato Nacional. Um contrato que o presidente dos Leões, Sousa Sintra, considerou ser o mais proveitoso para o Sporting. O Sporting tinha naturalmente de assegurar o seu futuro em termos de um contrato que servisse os interesses do Sporting e naturalmente também os interesses da RTP. Quando os contratos são bons para as duas partes, as pessoas ficam satisfeitas. Da minha parte, estou satisfeito de ter feito esse contato com a RTP. É um contrato por três anos. Queres explicar um pouco mais detalhadamente o que é que ele vai significar? Significa, naturalmente, os interesses do Sporting foram devidamente acotelados. A RTP, que fica naturalmente com o maior clube português para poder transmitir estes jogos mais importantes, Sporting Benfica, Sporting Porto. Acho que foi um contrato interessante para as duas partes. Os detalhes e os pormenores, eu acho que não tem nada a entrar na praça pública. Apenas posso dizer que estou satisfeito com o contrato que assinei com a RTP. Futre está farto das confusões com o Atlético de Madrid. As acusações de Luís Aragonesa após o jogo com o Real de Madrid foram a gota d'água. O treinador acusou-o de falta de disciplina e de empenhamento. E ainda de ser uma pessoa com grande instabilidade emocional, não tendo por isso o perfil adequado para o lugar de capitão. Futre não gostou e agora ao serviço da seleção portuguesa diz que quer sair do Atlético de Madrid. Pronto para ficar em Portugal agora mesmo, para não ir lá mais. E quanto ao treinador, acho que decepcionou-me um pouco, porque eu nos momentos maus sempre estive com ele e não sei o que é que ele quer dizer com isto. Mas acho que não deve ser bem ele, não deve ser bem... Acho que deve haver uma jogada esquisita por trás de tudo isto, não é? Por parte de quem? Do presidente e dele, não sei. Acho que há alguma coisa que não está... Não é que ele... Mas que não me estava a ter bem e acho que há alguma coisa estranha aí por trás, não é? Com o mercado italiano e francês já fechado, o Futre diz que a melhor opção agora é jogar em Portugal. A escolha do clube não importa. Bom, neste momento nem seja um montijo. Poderá ser agora a chance de ir para o Benfica, que já o quis aqui há uns meses? Não posso adiantar-me nada mais, porque não sei nada mais. O que eu sei é que parece que terminou o pesadelo e posso ser mais feliz em qualquer lado e a ganhar muito menos. Acho que o dinheiro para mim neste momento é secundário. Paulo Futre de regresso ao Sporting. O primeiro passo foi dado hoje. A estrela portuguesa do futebol mundial chegou a um acordo de princípio com o presidente do clube de Alvalade. Há uns anos atrás saí por dinheiro e acho que tinha uma dívida com os nossos do Sporting. E é um orgulho regressar ao Alvalade. Neste momento sente o interesse do Benfica e do futebol do Porto? Não, ninguém tentou falar comigo. Futre quer sair do Atlético de Madrid, está cansado do futebol espanhol. O Sporting abre-lhe as portas para o regresso a Portugal. É um ídolo dos Sportingistas. Toda a gente sabe que faz parte da imobília. Foi criado aqui das escolas do Sporting. Saí do Sporting para o Porto, logo de seguida para o Atlético de Madrid. Agora as coisas estão um pouco diferentes. Há uma turbulência lá no clube e ele quer efetivamente regressar a Portugal e regressar ao seu clube que tem no coração que é o Sporting. O mais difícil da operação parece ser o acordo com o presidente do Atlético de Madrid. Já ontem, Gil e Gil mostrou alguma disposição a ver-se livre do jogador. Gil e Gil e Paulo Futre definitivamente não se entendem. E o jogador português sabe que o nosso país é de novo ponto de passagem. A vontade que ele demonstrou é livre do Sporting e o Sporting é recebê-lo de braços abertos. Falta agora, portanto... Mas de braços abertos isso implica que o Sporting tenha que disponibilizar uma grande soma em dinheiro. Falava-se em cerca de um milhão de contos. Eu penso que estas coisas, falar em números, são interesse aos clubes e ao jogador. E não interesse a vir para a praça pública. Gil e Gil é um duro negociador e não vai pedir pouco. Mas Sousa Sintra estará em Espanha na próxima semana a medir forças com o presidente do clube espanhol. Paulo Futre poderá estar a poucos dias de regressar ao futebol português. Tudo tratado, só faltava o dinheiro. Com reunião marcada em Madrid com Gil e Gil, a direcção do Benfica e os representantes de Paulo Futre combinaram encontrar-se no Estádio da Luz, cerca das 14 horas a fim de minutos depois, partirem de avião particular para a capital espanhola. Uns e outros pontuais. Só que, imagine-se, o cheque. O tal cheque de que tanto se falou, que o Sporting não apresentou e que o Benfica terá mostrado, tardava em aparecer. Ao papelinho, que parece-se no valor de 600 milhões de pesetas, faltava uma assinatura. Irritante a demora. Temeu-se o pior, mas uma hora depois, lá apareceu para descanso de todos. Podia partir-se para o negócio. Não vou propor outro tipo de negócio. Foram as condições que foram postas e que foram aceitas. Da última conversa que tivemos no Montijo com o Paulo Futre, que tinha falado nesse dia com o presidente do Atlético de Madrid. Com confiança e 600 milhões de pesetas, a caminho de Madrid, reta final de uma corrida que o Benfica ganhou ao Sporting. Na capital espanhola, só Gil e Gil poderia impedir a subida ao pódio dos benficistas. Afinal, não houve conferência de imprensa esta tarde em Alvalade. Ninguém da direção compareceu. Em seu lugar, procedeu-se à leitura de um comunicado assinado pela direção e lido pelo jornalista Fernando Correia, onde são feitas fortes críticas ao Benfica. A direção do Sporting Clube de Portugal tem vindo a assistir a um comportamento da atual direção do Benfica, pouco digno, que considera incompatível com a grandeza dos dois clubes. Particularmente, no momento em que se tem apelado à pacificação no desporto, designadamente no relacionamento dos adeptos dos clubes de futebol, esta atitude da direção do Benfica, na sequência, aliás, de outras idênticas anteriormente tomadas, não vem contribuir, na realidade, para a pacificação desejada e reclamada por todos os agentes desportivos. Tendo em conta que o referido comportamento não pode deixar de ser considerado como uma manifestação de falta de respeito e atentatória dos mais elementares princípios morais e do relacionamento institucional e de clara intenção de prejudicar sistematicamente o Sporting Clube de Portugal, bem como de provocar o confronto entre os dois clubes, a direção do Sporting Clube de Portugal decidiu, por unanimidade, cortar relações institucionais com o Sport Lisboa e Benfica. Quanto ao desenlace do caso Futra, a direção do Sporting diz que todas as cláusulas financeiras do contrato estavam acertadas, com acordo de ambas as partes, desde a noite de quinta-feira. Quanto ao pagamento do Atlético de Madrid, estava também garantido. O presidente do Sporting diligenciou e obteve o desbloqueamento das verbas necessárias para o pagamento integral e imediato da quantia que, segundo o atleta, ficará acordado entre este e o presidente do Atlético de Madrid. O Sporting diz ainda que não havia acordo apenas em cláusulas que considerem legais. Pretendiam, por exemplo, os representantes do atleta, que no contrato figurasse uma cláusula em que o Sporting se obrigaria a isentar o atleta do cumprimento do serviço militar obrigatório. Por razões óbvias, não podia a direção do Sporting aceitar, de modo nenhum, vincular o Sporting a tal obrigação. Cá fora, os sócios não arredaram pé toda a tarde e, no final, o ambiente era escaldante. Também eles, sim, surgiam contra o Benfica e apoiavam o corte de relações com o velho rival. Esta decisão foi correta. Acho que sim, com o Sporting, há tantos anos que conhece o historial do Benfica quanto ao Sporting, acho que o Sporting, era agora a razão, já chega, até à ponta dos cabelinhos, que seja, o Sporting acho que agiu bem. Pode ser prejudicado, vamos ver no futuro, mas o Benfica, mesmo a vir a pagar, sei lá, a ficar por 30 milhões de contos por mês, ou 30 mil contos, não pode, não pode, de certeza, vir comprar o plantel todo do Sporting. Bem dito. Bem dito. Bem dito. Bem dito. Passavam poucos minutos das 5 e maia quando Futre chegou ao aeroporto. À sua espera, um batalhão de jornalistas que quase bloqueavam a passagem do jogador. Cá fora, alguns adeptos do Benfica assistiram à partida de Futre, caminho do Estádio da Luz. Aí, centenas de benfiquistas esperavam um novo reforço do Benfica. Depois, com a chegada do carro, foi o doído. E se é verdade que a estrela chama-se Futre, não é menos verdade que Jorge de Brito foi tanto o mais vitoriado do que o jogador. Eu acho que o tema financeiro, para mim, atualmente é secundário. Fala-se em 30 mil, em 40, em 50, em 10, fala-se em muitas chifras que é mentira, não é? Eu acho que... Então qual é a verdade? A verdade é que é de 30 mil... Sim, qual é a verdade? Quanto é que vai ganhar por mês? É muito dinheiro. Para 30 mil... Sim. É mentira, 30 mil é mentira. Então quanto é que é? Bom, o que eu te posso dizer é que, num ano em Madrid, ganhava mais que estes 4 anos aqui no Benfica, não é? Ouça, porquê que os jogadores normalmente escondem tanto a verba que ganham todos os meses? É uma questão de fisco? De impostos? Profissionalidade, creio. Mas, como eu já te disse, é secundário. Neste momento tinha-me de retirar e o mais importante foi ter conseguido sair de Madrid e é com muito prazer que vim para o Benfica e é um orgulho para mim, não é? Acho que o tema económico é secundário atualmente para mim. Sim, mas é uma verba muito elevada para o Benfica. E isso também conta. E há toda a outra questão que lhe pôs há pouco. Afinal, aquilo que se fala, e você também não teria vindo para o Benfica, ganhava muito dinheiro no Atlético de Madrid, não vinha para o Benfica se não ganhasse também muito dinheiro. E o seu contrato... Não, é secundário. É secundário isto. O que é que então é principal? O principal é que eu sei. Acho que neste momento há... Pareço um miúdo de 19, 20 anos com ilusão. Quando eu, por exemplo, comecei a jogar no Sporting, quando fui para o Porto. Não sei, jogar com prazer, não é? Acho que o meu ciclo em Madrid terminou. Cinco anos e meio já está bem e é uma nova aventura, não é? Mas, volto a repetir, o tema financeiro para mim é secundário. Acho que neste momento podia-me retirar do futebol. Paulo Futre, nessa aventura de que você fala, há uma questão que há que resolver, é o serviço militar obrigatório. Foi adiado porque você foi jogar para o estrangeiro, mas agora, ao que parece, tem 90 dias para se apresentar. Como é que vai ser? Já veremos, não é? Se tem que fazer, irei ao troco, não é? Acho que não passará nada. Como? Não passará nada, já veremos. Já veremos como? Não vai ter que se apresentar ao serviço militar obrigatório? Se tiver que me apresentar, apresentaremos. E vai deixar de jogar no Benfica? Já veremos, já veremos. Temos três meses para solucionar este tema, não é? E, Manuel, ainda neste momento posso também ajudar. Paulo Futre, não o preocupa à tropa, não o preocupa à questão financeira. O que é que o preocupa neste momento? Bom, ser feliz. Tive bastantes problemas em Madrid, principalmente nos últimos meses, e ser feliz e venho para ganhar, não é? E para jogar com prazer. O que é que uma estrela como o Paulo Futre não foi feliz em Madrid? Bom, por muitos problemas, não é? Mas fundamentalmente. Bom, é uma equipa bastante difícil. Quando se perde ou quando se empata, há bastante polêmica. Eu, como era o capitão, sofria muita pressão. Bom, e depois de muitos problemas durante os cinco anos e meio, acho que está bem. E, como eu disse anteriormente à Manuela, chegou o momento de dizer basta e procurar outra aventura uma saída, não é? Como capitão da equipa, era muitas vezes acusado de ter criado problemas no ser da equipa, de ter sido inclusivamente responsável pela saída de alguns treinadores. Refute essas acusações. Acha que, de facto, o Paulo Futre é uma pessoa difícil? O facto de ser estrela condiciona o trabalho dos treinadores? Não, tive mais problemas, principalmente com o presidente do Atlético de Madrid, por defender os meus companheiros, não é? Aí sim, tive bastantes problemas. Mas o presidente do Atlético de Madrid foi bastante grave. Veio muitas vezes a terreno defender o Paulo Futre. O Paulo Futre era, no fundo, um afilhado. Havia momentos, momentos bons, momentos maus. Em cinco anos e meio, passou muitas coisas, não é? Passaram-se muitas coisas. Mas você não nega que é acusado de pôr de fora das equipas os treinadores? Aconteceu isso no Atlético de Madrid. Isto é mentira, exatamente. Mentira. Pode-se dizer muitas coisas, pode-se dizer tudo, mas eu não tenho nada a ver com isso, não é? E tive dez treinadores. Dez treinadores. Acha que vai ser fácil lidar com o Tony aqui nesta equipa de Madrid? Sim. Ainda em relação à primeira questão que a Manuela pôs aqui, que tem a ver com as questões financeiras. Obviamente que o Paulo Futre já disse várias vezes que isso não é importante. Mas obviamente também que o Paulo Futre vai ser o jogador mais caro desta equipa de Benfica. Como é que sabes? Calculo-se. Hã? Não tenho a certeza, mas calculo-se. Qualquer maneira. Não, já te disse já. Dizem 30, 10, 40... Obviamente. Não se sabe. Sim, você recusa-se terminantemente a revelar quanto é que é. Isto é um tema profissional. Eu não tenho que dizer o que é que ganha. O que é que tu ganhas, diz-me. Manuela, quando é que ganhas aí? Diz lá. Portanto que eu diga. Ai, digo. Diz lá. Ganho cerca de 300 contos por mês. Um bocado diferente da verba de 30 mil contos que falam para si. 30 mil? Não, não é tanto. Não é tanto. Bem, seja o que for, é muito dinheiro de certeza. Muito, muito... Bom, sabes que isto é muito para Portugal. Qualquer maneira, o Paulo Futre era um jogador muito caro no Atlético de Madrid. Ganhava muito dinheiro. Era, de facto, um dos jogadores mais caros do futebol europeu. Isso não há de dizer. Onde é que um jogador que ganha tanto dinheiro investe neste dinheiro? Há bocado o Paulo Futre estava aqui a sair ao Teladional. Há muitas coisas. E há o facto do António Champalemão não ter comprado a seta. Onde é que o Paulo Futre investe? Hoje está um tema privado. Mas faz investimento, habitualmente, investe muito. Quais são os setores preferenciais? É um tema privado, é muitas coisas. Mas gosta de esconder isso? Terrenos, principalmente. Uma das coisas. É um homem rico, já? Sim, neste momento temos retirado o futebol. Já podia retirar-se do futebol? Sim, sim. E viver bem, sem fazer mais nada? Sim, claro. Mas com certeza tenho que fazer qualquer coisa. Bom, nós vamos ter que acabar esta entrevista por aqui. Eu só gostava de fazer uma última questão que tem a ver com esta passagem, com este contrato político. Fala-se, inclusivamente, como seria de esperar, o facto de o Paulo Futre ter sonhado sempre em jogar Itália. Isso é possível ainda? Apesar de ter um contrato com o sonho que eu tenho desde os meus 15 a 6 anos, gostaria de jogar em Itália, mas se não for possível, não passa nada. Ok? E daqui do estado de Lisboa, o Futre com a Águia ao peito. Rafa, o que é que sentes a esta altura? É um orgulho para mim. Portar aqui e pisar com o José, porque... Caralho, ele ganha, 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 ganha. É, ganhar, é ganhar. E ganham mesmo 2-0 ao Porto, que apelos sem tento na língua, não haviam de cair em saco roto. E aí a morte é aí, caralho. Paulo, o Futre é viver intensamente. Paulo Futre está a viver intensamente. Volta a viver intensamente. O primeiro treino de Futre no Beifica causou uma verdadeira onda de euforia nos adeptos encarnados desde o início da tarde. Muitos faltaram ao trabalho, preferiram ver o novo jogador do seu clube. Já há quem lhe chame Futre mania tal a proporção que atinge. De facto, a popularidade que o Futre gozava em Madrid transitou mesmo para Lisboa. Nunca as bancadas do campo 3 tiveram tanto público para assistir a um treino. Muitos aplausos para a nova estrela benficista. O Futre agradeceu. Espetáculo. Estou contentíssimo pela recebida. Já estava bastante contente pelo que aconteceu outra vez no estádio, com o jogo com o futebol do Porto. E hoje foi espetacular e estamos fortes para o futuro. Ainda não se sabe quando será a estreia de Futre com a camisola do Beifica. O jogador precisa de recuperar forças e de centrosar com a equipa. Uma certeza, porém, contrariamente ao que foi divulgado, Futre não vai jogar na quarta-feira frente ao Amora. Monteiro de Lemos continua no centro do furcão, gerado pelo negócio que levou Paulo Futre para o Beifica. Há uma semana, o governo decidiu substituir o presidente da RTP por não aceitar que esta empresa se envolva em negócios daquele tipo. Hoje de manhã, o independente anunciava que, afinal, o governo sabia previamente de tudo e que a tutela estaria de acordo. Esta tarde, a TSF deu destaque ao assunto, colocando Monteiro de Lemos a desmentir qualquer contato prévio com o Executivo. Finto categoricamente que tenha pedido qualquer autorização, quer ao Sr. Subsecretário de Estado, Dr. Amanda de Oliveira, quer ao Sr. Ministro de Junta, Dr. Marcos Mendes, ou a qualquer outro membro do governo, para a celebração do acordo entre a RTP e o Sporto Boa Benfica. Não houve qualquer intervenção de membros do governo anterior à celebração do acordo. Futebol, governo e comunicação social num triângulo que já provocou hoje uma nota oficiosa. Informações verbais acerca de um eventual contrato celebrado entre a RTP e o Sporto Boa Benfica, solicitei àquela empresa, primeiro verbalmente e depois de escrito, esclarecimentos completos e exaustivos sobre este assunto. Ontem mesmo, quinta-feira, de manhã, o meu gabinete solicitou à RTP, através de ofício, com o caráter de muito urgente, a apresentação de relatório detalhado e fundamentado acerca deste assunto. Hoje mesmo, recebi o Sr. Presidente da RTP, que me confirmou expressamente, na sequência de restos de informação verbal já anteriormente transmitida, a realização de um contrato com o Sporto Boa Benfica para a transmissão de vários desafios do futebol, envolvendo várias centenas de milhares de contos e o adiantamento já efetuado de uma parte significativa das verbas contratualmente estabelecida. O contrato em apreço foi estabelecido pela RTP sem qualquer autorização ou anuência governamental, como de resto é normal e é habitual face à autonomia da empresa. O Governo não questiona, do ponto de vista empresarial e de gestão, a eventual bondade e mérito do negócio efetuado. Porém, a RTP-SA não é uma empresa privada. É uma sociedade anónima que se apresenta exclusivamente ao Estado. O que significa que na gestão desta empresa há critérios e regras que, para além da mera lógica empresarial e de gestão, devem ser observados e respeitados. Há designadamente critérios e regras de isenção e de equilíbrio que têm particular importância numa empresa cujo capital é detido pelo Estado. Há atos de gestão que, se são admissíveis e até naturais na gestão privada de negócios, que estão, pelo contrário, vedados às entidades públicas. Uma empresa de serviço público financiada em parte pelo Estado não deve entrar em competição desenfriada e patrocinar ou realizar contratos que se desviem dos parâmetros e padrões de comportamento que o cidadão e o senso comum entendem ser exclusivas a uma empresa que presta um serviço público. É intolerável que alguém pense que uma empresa de capital público pode fazer tudo ou financiar tudo. É intolerável que alguém pense que os dinheiros do Estado servem para desvirtuar as regras de independência que a empresa deve ter e as normas da concorrência leal que deve respeitar. É intolerável que alguém pense que uma empresa de tira pelo Estado está, direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente e, independentemente da bondade da sua gestão, a patrocinar ou a cofinanciar negócios exteriores sejam de que natureza forem, sejam discutidos econômicos, sociais ou de qualquer outra natureza. O dinheiro não é tudo. As audiências não justificam tudo. A concorrência não é justificação para tudo. Tudo isto do nosso ponto de vista está em causa nesta decisão. O Estado é o acionista da imprensa. A nossa orientação tem sido e continuará a ser a da autonomia de gestão, a da independência da empresa e a da responsabilização dos seus gestores face aos princípios e parâmetros que acabei de enunciar. Por isso, o Governo não se pode demitir das suas próprias responsabilidades. Pelo contrário, tem o dever e a obrigação de agir responsavelmente quando em seu critério e consciência considerem estarem desvirtuados ou desrespeitados os princípios estabelecidos. Em obediência a esta apreciação, o Governo tomou a decisão de convocar com urgência uma Assembleia Geral Extraordinária da empresa para a destituição dos seus atuais gestores. Os Corpos Sociais do Benfica sentem-se ofendidos com toda a celeuma levantada em torno da questão do contrato de Paulo Futre. Para eles, tudo foi feito dentro da maior legalidade. Ficou, no entanto, também muito claro que o Benfica não quer misturar a política com o desporto. Não queremos entrar no campo político, queremos entrar no campo desportivo e discutir o campo desportivo com os políticos se for necessário, mas queremos falar do desporto. A política acabaria por passar, se bem que é o de leve nesta Assembleia Geral do Benfica. Alguns associados não se contiveram e de forma mais ou menos acalorada criticaram algumas atitudes relacionadas com este caso de Paulo Futre. A direção explicou todos os passos que deu para contratar o jogador então no Atlético de Madrid. A reação dos associados do Benfica foi naturalmente muito positiva. Os associados acabaram mesmo por aprovar uma moção onde se registra um voto de louvor às principais figuras da direção que contribuíram para a contratação de Paulo Futre. A direção pretende assim ver-se desagravada perante um facto que não entende muito bem. Desta Assembleia do Benfica há dois pontos importantes a destacar. Em primeiro lugar, a direção e os associados não entendem toda a celeuma levantada em torno desta questão do Paulo Futre já que, segundo eles, o contrato está perfeitamente legal, assinado entre duas entidades perfeitamente idóneas. Em segundo lugar, permitiu também a congregação dos muitos associados do Benfica em torno da direção presidida por Jorge de Brito. Uma direção que recorde que já viveu esta temporada momentos muito conturbados. Dentro do leque dos jogadores que o Sporting tem de poder utilizar. Portanto, são opções Marinho ou Nelson Paulo Torres ou Lealas e a equipa do Sporting. Bobby Robson eram as minhas mas que não me surpreenderam também. Escolheu o campo o Sporting ponta-fé de saída para o Benfica começou a partida. Belote. Paulo Futre assimular para a cabeça de Mozart segundo posto e Alder Trabalho Boa abertura Peixe tentando dobrar Paulo Futre e Ficovich fora do posto batido não há guarda-redes para gol Paulo Posto Paulo Futre Paulo Futre Fox Pacheco e virando rotação de Pacheco aos 27 minutos Paulo Futre é solicitar Moser lá nas alturas vamos ver João Pinto corra canto trabalhado 16 minutos e meio João Pinto Beloso João Pinto João Pinto para o tiro de Paulo Futre Paulo Futre 1-0 20 minutos e meio a jogada da combinada dos dois avançados do Benfica para esta noite aqui a resultar aos 21 minutos desta segunda parte João Pinto Paulo Futre lança combinado movimento ofensivo para um excelente tiro de Futre a bater Ivo Kovic rasteiro de facto finalmente o golo na luz repare amortecido ali para o pé esquerdo de facto magnífico excelente ali com conta peso e medida para que Futre aplicasse no seu pé esquerdo colocando a bola bem fora do alcance de Ivo Kovic que bem se estirou mas não chegava lá não tinha hipótese 1-0 para o Benfica Paulo Futre a dar vantagem ao Benfica lance entre os dois avançados há um excelente passe de João Pinto que está de posse de bola neste momento perante um Sporting bem organizado em termos defensivos esperou que o Benfica e agora aqui João Pinto a tentar o segundo golo a passo de Fute um Sporting de futebol de maior contenção procurando no contra-ataque resolver a situação a seu favor acabou por se ver desfeitado e agora Paulo Futre Paulo Futre a meter Magico com o Benfica muito atento portanto ponta final do desafio com o Benfica em cima da área do Sporting portanto a demonstrar e a denotar a expressão do seu futebol agora João Pinto e não há fora de jogo não há e João Pinto não conta Paulo Torres estava a colocar João Pinto em posição legal João Pinto nem sabe como é que diz nem acredita uma equipa entrosada uma equipa criativa e a vitória assenta-lhe perfeitamente nesta partida já que foi a melhor equipa do Benfica o Benfica o que aconteceu ao João Pinto o João Pinto se for um traumatismo violento do joelho o sorteio das meias finais da Taça de Portugal começou por determinar um Sporting Boa Vista o que causou de imediato uma ruidosa manifestação de muitos adeptos do clube de Alvalade presentes mas se o resultado não desagradou aos responsáveis leoninos ninguém escondia que o Sporting preferia outro adversário tenho outro gosto eliminar o Benfica do que eliminar o Boa Vista embora também fico satisfeito de eliminar o Boa Vista e caminhar para a final porque o Sporting é jogar em casa este ano tendo dado por tudo porque a Taça de Portugal é o objetivo do Sporting já o ano passado quando nos tocou o Benfica na luz vocês também ficaram a pensar que era o Benfica que passava a eliminatória seguinte e enganaram-se desta vez penso que não estarão tão otimistas aqueles que torcem pelo Sporting porque de facto acho que o Boa Vista tem equipa suficiente para chegar ao Alvalade e ganhar o jogo a outra meia final será jogada em Guimarães onde o Vitória Local vai receber o Benfica os encarnados são teoricamente os favoritos mas o Guimarães não deixa de pensar na passagem à final é evidente que o Benfica é um clube recheado de estrelas tem o Fultor tem outras mas o Vitória também tem os seus antídotos e estou convencido que o nosso treinador vai gizar um esquema tático que neutraliza estas estrelas todas que o Benfica possui vamos a Guimarães conscientes que não vai ser um jogo acessível vamos ter que trabalhar e vamos ter que demonstrar no campo essa eventual superioridade que está subjacente à sua pergunta era parte do prolongamento após este lance de Nel Peixe deixou-se antecipar Marlon com um toque subtil fez o único golo da partida um golo coloca o Boa Vista na final da Taça de Portugal Peixe deixou-se antecipar Ivkovic batido de primeira categoria e há oito que é a árbitro internacional deste país numa altura em que começa o encontro das meias finais que o põe Vitória de Guimarães e Benfica Kimberto a tocar para o remate de Divas ao qual se o põe Chvarse e é o primeiro gol em iniciativa de Alexandro aos dois minutos de jogo o toque para Ziad e a bola no fundo das malhas da baliza benfiquista e a intervenção a intervenção de Isaías para o golo do empate 33 minutos do segundo tempo a igualdade no estádio do Vitória de Guimarães Isaías a marcar o golo da igualdade a ganhar algum ânimo o banco dos suplentes da formação benfiquista e também a massa associativa que hoje se deslocou ao estádio do Vitória aí está a repetição bola parada a colocar ali no bico da pequena área levar-se para Isaías a estender o pé o número 13 da formação do Benfica e a colocar a bola dentro da baliza do Vitória de Guimarães Isaías E o erro tremendo de Basílio a não conseguir completar o alívio e a entregar nos pés de Rui Águas a possibilidade que o número 16 do Benfica não enjeitou de se colocar ou de colocar o Benfica na frente do marcador resulta o banco dos suplentes benfiquista e também a claque de apoio da formação encarnada em cima do tempo para que termine este encontro Rui Águas consegue o segundo golo aí está Basílio a não completar o alívio a colocar nos pés de Rui Águas que não fez mais do que agradecer o brinde Quimberto e o jogo a terminar o Benfica está na final com a formação do Boa Vista e então aqui está um jogo que a equipa do Vitória de Guimarães na primeira parte justificou estar a vencer e na segunda parte a formação do Benfica conseguiu e bem dar a volta ao resultado e colocar-se em vantagem mesmo em cima do final do tempo regulamentar para seguir em frente na competição 18 anos depois Benfica e Boa Vista voltam a encontrar-se no Jamor para uma final de taça em 1975 Tony fazia parte da equipa encarnada e os achadrezados conquistaram o troféu vencendo por 2-1 o treinador atual espera amanhã inverter o resultado tranquilidade que existe de um lado é de que os jogadores possam sair do estádio nacional de cabeça erguida com consciência tranquila de tudo terem feito para ganhar e quando assim acontece eu ficarei sempre satisfeito é muito importante para o Benfica vencer amanhã é sempre importante vencer amanhã depois de amanhã 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 é sempre importante esta é a metáfora que existe portanto nesta nesta casa o importante é sempre ganhar por isso mesmo entre os benficistas existe muita confiança num resultado que permita salvar uma época mas quem vem do norte traz na bagagem uma vontade de contrariar o otimismo dos lisboetas e Manuel José deverá delinear uma estratégia que possa levar à renovação do título o Boa Vista digamos que nestes momentos entrega-se ao jogo cresce não teme os adversários respeita-os como é sua obrigação e joga para ganhar um duelo de gigantes na final da taça o jogo está a despertar tanto interesse que na luz esgotaram os bilhetes pedidos pelo Benfica há 29 anos que não se marcavam tantos golos na final da taça 60 mil espectadores viram ao vivo um espetáculo que milhões seguiram em direto pela TV2 e pela RTP Benfica sempre mais ao ataque marca primeiro aos 31 minutos uma bela jogada de combinação Rui Águas Vítor Panara com o número 7 benfiquista a finalizar um toque estupendo de Rui Águas a partir a defesa achadrezada mais de 50 mil benfiquistas em delírio no estádio nacional Paulo Futre esteve em grande no Jamor dos pés dele saiu a bola para João Pinto de cabeça marcar ao seu antigo clube dois golos em três minutos tudo parecia fácil para o Benfica um estupendo trabalho de Paulo Futre e a cabeçada de João Pinto a dar o 2-0 ao Benfica mas antes do intervalo 44 minutos o Boavista reduz por Marlon um falhanço de Carlos Moser bem aproveitado um golo que trouxe nova emoção à partida e deixou os boavisteiros mais animados para o segundo tempo Xevardes e Moser ainda tentaram evitar um golo que o Boavista fez por mercer só que Futre voltou a fazer das dele correndo melhor que as defesas do Bessa chutou fortíssimo sem hipótese para Leymah e de 13-1 aos dois minutos da segunda parte Alfredo guarda-redes suplente vê o cartão vermelho talvez por discutir uma decisão de Veiga Trigo e aos 14 minutos renasce a esperança do Boavista com um golo de Tavares onde a defesa encarnada teve bastantes culpas é na sequência de um pontapé de canto vários falhanços e Tavares a aproveitar Futre é derrubado na área por Leymah Itz aos 20 minutos o guarda-redes devia ter sido expulso assim não entendeu Veiga Trigo Leymah Itz defende o remate do Willem Neno evita o empate aos 25 minutos neste livro de Marlon defesa magnífica do guarda-redes do Benfica como resposta a um excelente remate de Marlon Paulo Souza chama Futre na área que com todo a vontade faz o 4-2 aos 27 minutos Leymah Itz fica a ver a bola passar mas a festa da taça fecha-se com 7 golos neste dia de Portugal e o 5-2 chega a 4 minutos do fim por Rui Águas recarga a um livro apontado por Stefan Schwarz Boa Vista perde pela primeira vez uma final para o Benfica e vão 22 vitórias na taça o troféu entregue no relevado Veloso recebe a taça das mãos do presidente da República Mário Soares eu vou tentar apanhar aqui no final dias Faltava a distribuição era importante ganhar não só para mim mas para o Benfica em geral é uma grande vitória para o ano vamos estar nas taças e eu acho que todos temos parabéns apesar que há muitas coisas graves não se esqueceram com este jogo o que é por exemplo muitas coisas em que todos nós sabemos jogadores direcção coisas gravíssimas que passaram e que têm que ser solucionadas para o próximo ano e vai continuar no Benfica de certeza bom espero bem que sim isto é uma pergunta que tens de fazer ao presidente e a toda a direcção do Benfica eu estou bastante contente e estou bastante tranquilo neste momento António Veloso capitão do Benfica o homem que vai lutar de Portugal Veloso quantas taças já ganhou? esta acho que é a sétima vai para junto dos jogadores do Benfica vamos ter vamos seguir esse momento muitos parabéns muito obrigado agora sim o momento da entrega da taça e lá está o capitão Veloso a erguer a taça de Portugal vence o Benfica no estádio nacional 22ª vitória da equipa encarnada na competição a equipa do Benfica que será a representante portuguesa na próxima ligação da taça das taças para o Boa Vista um lugar na taça oeste pelos vistos Gil e Gil não vai poder contar com Paulo Futre para o projeto ganhador que o presidente do Atlético de Madrid pretende para o seu clube e do qual fazia parte o jogador português mais quatro estrangeiros o interesse de Gil e Gil confirmado pelo próprio jogador teve consequências imediatas em Lisboa e a direção encarnada foi célebre no debate da proposta tal como Futre desejava as coisas estão bastante difíceis neste momento e por isso é lógico que tenhamos uma reunião para ver qual é o futuro se vou continuar se vou sair e ao fim da tarde Raul da Fonseca reunia-se com o jogador na companhia do irmão e do pai e a possibilidade de Futre sair do Benfica deu lugar à certeza de que ambas as partes querem é cumprir o contrato neste momento o Benfica não tem necessário vender o Paulo neste momento não tem necessário sair do Benfica Palavras de Artur Futre que explicou a rapidez do volte-face com o facto de no futebol tudo mudar de um momento para o outro afinal o seu irmão quer continuar na luz e a sua categoria chega para voltar rapidamente às boas exibições no campeonato no ar fica a cláusula do contrato que permite a transferência de Futre para o estrangeiro mas para já Futre continua no Benfica na luz a Águia está em estado de choque atravessando uma das suas maiores queridas financeiras de sempre o Benfica tem sido arrasado nos últimos dias com rescisões de contratos de alguns dos seus melhores jogadores os últimos desenvolvimentos apontam para que também Paulo Futre e João Pinto abandonem os encarnados no que diz respeito a Futre ganha peso a hipótese de voltar a Madrid agora para representar o Real sabe-se que o jogador português teve em contato telefónico com o presidente Ramon Mendonça podendo a situação ficar mais clarificada após o encontro de Mendonça com Gil e Gil presidente do Atlético de Madrid na próxima segunda-feira a venda de Futre sempre foi contemplada pelos dirigentes encarnados e agora com este autêntico buraco financeiro parece não haver maneira de a evitar Benfica com os cofres em baixa motivo para as rescisões de Pacheco Sousa e João Pinto quanto a Paulo Futre Manuel Barbosa aguarda ainda a luz verde de Madrid a bola está nas mãos dos presidentes Gil e Gil do Atlético e Ramon Mendonça do Real Mendonça vai reunir com Gil às 11 da noite para tentar que o Alcaide de Marbella não faça valer a cláusula do contrato que firmou com o Benfica para a cedência do jogador segundo a qual a sua ida para o Real Madrid teria entrar nos cofres do Atlético uma indemnização de mil milhões de pesetas Barbosa afirma-se confiante de que tudo correrá bem até porque neste momento os dois clubes da capital espanhola estão de belíssimas relações creio que isso não haverá muita dificuldade em ultrapassar porque aí funciona o coração e pouco nervosismo da parte do Gil e Gil ele prometeu isso e creio que cumpre com toda a sua arrogância que por vezes aplica creio que é um homem de muita palavra segundo é o obstáculo dos estrangeiros que o Real Madrid tem como sabe o Real Madrid tem o Ricardo Rocha que a torcida ou melhor os ultras gostam muito dele o treinador gosta muito dele e há realmente este problema eles querem resolver o problema sem que haja conflitos com a massa associativa tem o Zamorano tem o o o o Proxinés e tem também o miúdo o avançado centro argentino o Sneijer tem mais alguns estrangeiros que estão exatamente colocados na segunda equipe como foi o caso do Luís Fernando que regressou de novo este ano à segunda equipe para numa alternativa de uma lesão ou enfim uma desvinculação de qualquer um desses atletas eles vão tentar resolver os problemas a esse nível porque mais inscrições neste momento não podem fazer depende como o Paulo Futre diz hoje num jornal desportivo depende da solução que eles encontrem no campo técnico eu julgo que ter percebido que me perguntaste que horas é que terminava a reunião da frente do Benfica a reunião da direção e do executivo desta direção e também qual era a ordem de trabalhos há muitas questões em aberto obviamente certamente o executivo da direção do Benfica está discutindo questões relacionadas com a venda do Rui Costa e também do Paulo Futre são questões em aberto está com certeza discutindo o que é que acontecerá aos três jogadores russos que estiveram nesta época no Benfica e que portanto eventualmente poderá surgir uma inversão do problema já que os três russos foram dados como jogadores a não contar para o ano no plantel da equipa do Benfica com o Tony portanto há várias questões e depois obviamente que cenários se vão traçar para um futuro para a liderança do Benfica uma vez que eu tenho também uma indicação que noutros setores da massa associativa do Benfica há já movimentações para criar obrigar vamos lá a mesa da Assembleia Geral para uma Assembleia Geral extraordinária de modo a que estes órgãos sociais sejam destituídos portanto são questões que provavelmente estão a ser discutidas neste momento na sala da direção do Supólio de Boa Benfica mais logo vamos ter soluções e vamos ter respostas com certeza para estas soluções para já é tudo aqui do Estado da Luz Enquanto na Luz a hora é para carregar baterias em Alvalade aguarda-se o momento de passar ao papel as ações desencadeadas nos últimos dias a direção leonina quer mostrar ao país na próxima quinta-feira os novos jogadores as inscrições de Paulo Souza Pacheco e João Pinto deverão entrar na federação dia 1 ou 2 de junho mas para isso é necessário que as rescisões dos contratos dos jogadores com o Benfica sejam registadas nos serviços federativos e ao que tudo indica ainda não aconteceu um trunfo que os dirigentes encarnados julgam poder utilizar para inverter posições mesmo assim continuam a ignorar a rescisão de João Pinto nos serviços nos serviços do Benfica conforme informam dois conforme informam são dois dentro dos serviços o que não significa que não exista noutro sítio e que não chega cá amanhã nesta altura é aquilo que me informaram para já o importante é tocar a unir crucificam a gestão de Raul da Fonseca e dão plenos poderes a Jorge de Brito o presidente da direção do Benfica foi o grande vitorioso de uma reunião maratona que ontem juntou na luz os órgãos sociais do clube Jorge de Brito passa a assumir a gestão financeira e vai nomear assessores um deles deverá ser Cunha Leal foi decidido criar um conselho de estratégia também aqui as regras são ditadas por Brito já que o presidente da direção nomeará os conselheiros outra grande medida da noite pedir dinheiro aos sócios ser benficista o nome atribuído à conta bancária de solidariedade aberta nesta delegação da Caixa Geral Depósitos na Avenida Duque de Loulé uma conta que serve fundamentalmente para engariar fundos junto dos sócios do Sport Lisboa Benfica a conta já estava aberta mas a zeros e hoje à hora do fecho da banca já tinham sido depositados mil contos a grande maioria dos associados do Sport Lisboa Benfica fez supósito na hora dos 40 50 e até 60 contos mas também houve quem tivesse depositado 5 escudos e até um escudo ainda na última madrugada foi decidido repudiar as atitudes dos dirigentes do Sporting sendo contudo admitido dar-se resposta adequada a guerra está instalada em Marseille não se fala de outra coisa é o assunto do dia o tema de todas as conversas isto é o caso da corrupção de que é acusado o campeão da Europa o Olímpico de Marseille e é por isso que a vinda de Paulo Foutra ainda não teve o destaque que é habitualmente concedido às grandes transferências da equipa e como o português ainda não chegou e a sua vinda só é guardada dentro de dias nem todos os adeptos conseguem pronunciar o seu nome no entanto e como o Foutra é a grande transferência do Marseille e o futuro patrão da equipa a doação já teve lugar só que hoje os problemas do Marseille situam-se a um outro nível ontem a época começou com a polícia a interrogar todos os jogadores no local do estágio e a colocar quatro debaixo de um inquérito e hoje o diretor-geral Jean-Pierre Belner saiu da aula psiquiátrica do Hospital de Santa Margrita para ser interrogado pelos inspectores vindos de Valenciennes cidade onde o centro-campista do clube Aydali continua preso acusado de ter entregue a um jogador da equipa adversária o Valenciennes 250 mil francos cerca de 6.500 contos portanto se uma ligação for estabelecida entre este jogador detido e o diretor-geral do Marseille antes do início do campeonato o clube poderá imediatamente descer à 2ª divisão neste contexto particularmente publicado a vinda de Paulo Futre surge acima de tudo como uma jogada de mestre do presidente do Marseille Bernard Tapie ele consegue não só trazer para o seu clube um jogador de nível mundial mas ao mesmo tempo levantar o moral dos seus adeptos que neste momento já se interrogam e não sabem exatamente qual será o futuro do seu clube António Esteves Martins RTP em Marseille A chegada de Paulo Futre a Marseille não deixa de constituir uma surpresa tanto mais que a aquisição do internacional português foi anunciada quando não se sabia ainda ao certo se o Marseille poderia iniciar o campeonato da 1ª divisão no entanto esta transferência é bem uma jogada de Bernard Tapie pois Futre surge como o grande reforço e a garantia para os adeptos de que o clube mantém as suas ambições grande clube com grandes jogadores e neste contexto futebolístico a posição de Paulo Futre destinada a substituir Ava de Pelé será mais como o patrão da equipa atuando a meio campo e jogando muito provavelmente atrás do croata Alan Bocic Mas aqui não se trata apenas de uma integração no esquema futbolístico há o aspecto humano que é fundamental em relação ao qual há uma série de normas a ter em conta Mais do que o talento futebolístico que ninguém discute o sucesso de Paulo Futre no Marsella vai depender em muito da sua integração no grupo e no meio de Marsella Mas se logo de início o jogador português mostrar as suas qualidades no terreno então a sua integração não será mais do que uma mera formalidade António Esteves Martins RTP em Marsella